A senhora estava apaixonada pelo marido da irmã. Eu estou falando, obviamente, já ficou claro aí da Simari. E ela finalmente pronunciou a respeito desse boato? Comentou! Qual o comentário, assim, meio indireto, meio todo, meio de lado, assim, meio, entendeu? Ou historinha bizarra, primeiro, né? Primeiro que era uma historinha bizarra que a gente fez questão aqui de dizer o tempo inteiro como fantasiosa. Que não acreditava nisso. É verdade. Sempre me pareceu muito fantasiosa. A história de que... Eram duas, né? Mas estavam no mesmo balai. Ah, era um combo, né? Era um combo. Era o interesse pelo Cacá Diniz. Primeiro ela tinha se apaixonado pelo Cacá Diniz, marido da irmã. E aí pra abafar essa grande paixão... Ela tinha se envolvido com o DJ Ives. Exatamente. Agora você pensa que maionese estragada que foi essa. Que a pessoa consumiu pra soltar uma notícia dessa. Se a gente ficou sabendo desse boato, obviamente, ela também ficou sabendo. Não falou na época, deixou sossegado. Ficou caladinha. Agora que ela já resolveu, já separou da irmã. É verdade. É. Ela falou a respeito disso. Vamos ver, então, o que ela fala sobre este boato. Chora, coleguinha. É, chora, coleguinha. Agora falou desse... Aí teve um que não soube nem mentir. Eu esqueci o nome daquele lixão do Braz lá, o homem lá. Eu esqueci o nome do homem, mas não vou nem dizer. Foi dizer que eu tinha... Que eu tava apaixonada pelo marido da irmã. Eu... Vai tomar... Vocês. Meu amor, eu gosto de homem alto. Eu não gosto de homem, não. Eu gosto de homem pra escalar. Homem alto. Babado. Agora, eu vou te falar. Um William Levy daquele não bate na minha porta. Agora, essas... Você manda tudo pra mim. Eu vou te falar, viu, véi? Ainda tem gente que dizia assim. Será que esse Mária ficou com tal pessoa? Me respeite, Brasil. Respeita a minha história. Respeita a minha essência. Respeita o meu caráter, gente. É de uma vergonha. Me respeita o meu... De ouro. Eita glória. Quando ele foi encontrar com um negócio agora... Amor, é milhões. O contrato... Eu já falei com o Maurício na advogada. Eu já deixei assim. Pra beijar. É multa de milhões. Boa. Pra encostar em mim, é multa de milhões. Porque eu sou uma mulher mugida pelo Senhor. Não é assim que entra aqui, não. Eu sou um arame farpado. Eita glória. Inclusive, minha próxima música de trabalho vai te chamar Arame Farpado. Presta atenção. Arame Farpado, a segunda faixa vai ser Homem Alto. Eu tinha um amigo que chamava Arame Liso. Porque ele pegava o meu prêmio. Coitado do Arame. Ô, Arame. Ele melhorou agora. Tá bem? Tá casado. Casou? Aham, tá. Pelo menos o Arame tem um grampinho agora. Muito bem. Mas, nossa, ela descascou ali também. É, quando eu quis falar também saiu muito bom. Agora, eu fiquei pensando se o Cacá Diniz fosse grandão. Não, é porque o louco é que eu achei que ela ia falar. Tá doido? Que eu vou me envolver com o marido da minha irmã? Vou me envolver com o cunhado? Mas não, ela só tirou a questão estética, né? Da parede. Só pelo tamanho. Não, eu acho... Não, não é preciso... Ah, eu não tô achando mais nada, gente. É, mas assim... Eu queria não dizer o que eu acho nesse momento. Tá, mas depois eu gostaria de saber. Eu vou ver com ele. É, calma que ainda não acabou. Nesse bolo ainda tem a cereja. Vamos ver o que ela fala do suposto relacionamento com o DJ Ives. Sabe o problema do tamanho também? Não sei. Você acha que eu achei meu c... no lixo pra dar meu c... no DJ Ives? Uma mulher que nem eu. Uma mulher que nem eu. Maravilhosa. Uma mulher inteligente, sensual, gata. Tem dinheiro, tem dois filhos lindos. Tu acha que eu achei meu c... no futuro? Eu não entendi nada, que tem ele tanto pinto, né? É. Ela disse que você acha que ela ia caçar a coisa com o DJ Ives? Uma mulher dessa, entendeu? Com tantos objetivos de qualidade. Exatamente. Tão maravilhosa como essa, não ia ficar com... E ela achou... no lixo? Não foi. Ela valoriza, então. A autoestima tá boa, hein? Tá boa. Tá boa, tá calibrada. Tá pronta pra começar a carreira sola agora. Essa psicóloga aí é uma... Agora... Quer contar, o DJ? Não, tô achando ela meio soberba. Carma lá. Presta atenção nessa próxima declaração dela. Tem mais? Na mesma entrevista... Ai, credo. A Silmar, ela jogou uma... Uma fagulha ali de polêmica com a frase... Talvez mal colocada, Bastinho. Não é de hoje que esse negócio dela da entrevista tá dando polêmica, né? Nossa. O advogado dela tem que participar. É. Levantar as plaquinhas. Que cara! Escuta só o que ela disse nessa vez. Comida separada. Tá dieta? Menina, a gente passa tanta raiva na vida. Pobre. Quando eu era pobre, comia terra da chuva, comia linguiça, comia qualquer coisa. Agora bestagem. Porque ganhou dinheiro, agora a barriga não aceita mais comida de pobre. Tá bestagem. Pra que essa bestagem, velho? Que nojo. E aí, Judite? Vai lá. É o seguinte. Deixando de ouvir em 3, 2, 1. Não, agora deixa eu dar... Deixa eu fazer um papel de advogar lá que o estômago, a barriga não aceita mais comida de pobre. É. É diferente, entendeu? De dizer, não, eu preciso ter uma alimentação regrada pra cuidar da minha saúde. Eu acho que as pessoas não estão sabendo mais usar as palavras adequadas pra falar as coisas. Sabe o que é isso? É excesso de liberdade. Tá tão à vontade. Pois é. Que às vezes fala no coloquial, fala como se estivesse ali em casa. Não, mas muita vontade. Pelo tanto de palavrão que ela falou, eu espero que na casa dela ela não fale assim. Não fale tanto com 2, 2, 3. Sabe o que que ela tem? Problema. Não. Excessiva demais. Ela tem muita aula do governo. É. Você tá parecendo... Ela acha que é o centro de investimento, entendeu? Você tá parecendo a entrevista que ela deu, só que no seu, ao invés de pi, você enrola igual aquelas fitas antigas. Eu enrolo quando eu xingar. Voltando. Tipo assim, ó. Ô, Simário, eu tenho uma frase pra vocês. Fala. Tudo ao redor do buraco é beira. Pronto. Pra terminar essa parte, tudo ao redor do buraco é beira. Vai, gente, é o conache.